Nesse dia muito especial pra mim, no mês da novela Rebelde que mexicana começou a voltar e começou a fazer sucesso novamente no mundo brasileiro e principalmente no mundo lá fora como por exemplo no México e em outros lugares do mundo todo, mas em Brasil né Então, a novela Rebelde mexicana iniciou e nesse mês de junho eu ganhei um presente, mil inscritos no dia 22 de junho de 2023 eu ganhei os meus mil inscritos no canal no Youtube Graças a Deus, eu tô muito feliz, Senhor, muito obrigada, obrigada pra cada uma das pessoas que se inscreveram Obrigada para as pessoas que me acompanham hoje, até hoje no meu canal no Youtube, muito obrigada Eu tô muito feliz, graças a Deus, eu não vou esquecer esse momento de dia maravilhoso Não vou esquecer porque foi um dia muito importante pra mim que eu consegui essa meta de mil inscritos E foi muita luta, gente, muita luta eu consegui Graças a Deus, obrigada, obrigada a todas as pessoas, muito obrigada a vocês, as pessoas que me acompanham E cada um que assiste, tá, e que não são inscritos ainda no meu canal Muito obrigada mesmo também que você assiste meu canal e não é inscrito, obrigada também Gente, obrigada mais uma vez, eu tô muito feliz, gente, meu Deus do céu Fiquei, eu tô muito emocionada, tipo assim, na vontade de chorar, mas não vou chorar Pra quê, né, gente, não vou chorar, senão vocês vão dizer que sou uma buba Mas eu tô muito feliz mesmo, graças a Deus Então, gente, eu tô feliz, tá E é isso